Boas vibrações daqui de cima, topo do mundo Olha as montanhas Quase três horas aqui andando pra subir Vou começar a escalada há mais de seis dias Olha o tamanho da cidade que a gente encontra no meio do nada Mais uma vez prova a vida do 1% Não falha Fala galera, chegamos em Nepal, Katmandu, eu, Rodolfo A gente tá aqui pra se preparar pra amanhã A gente vai pegar o primeiro voo pra Lukla E de lá a gente vai começar a escalada há mais de seis dias pela montanha Só que hoje tá sempre fantástico Estamos conhecendo um pouquinho da cultura aqui, da galera Pegamos um taxi juntos Fala galera, começamos no aeroporto de Katmandu direto pra Lukla A gente vai pegar o voo há seis horas Pra já chegar na cidade, a gente vai pegar a montanha e começar a caminhada Só os gravadores, só os aventureiros Vai dar pra ouvir nada A superação aqui começa a ceda Não tem ideia como vai ser os próximos 17 dias na trilha Eu te garanto que a parte mais difícil é essa aqui Diz aí Olha o aviãozinho, olha o aviãozinho que a gente vai viajar Depois de três horas e meia de espera Agora a gente vai pra Lukla Um dos caras mais perigosos do mundo Acompanha Então já perdemos dois dias São quase três dias de viagem que a gente já perdeu Que a gente já tinha que estar andando Não conseguindo, do jeito nem é não Então nessa cidadezinha aqui não tem nada nem pra onde correr Se a gente decidir ir pra casa agora não tem como O que acontece é Cada minuto a mais aqui é um minuto a menos na trilha Cada dia a mais aqui é um dia a menos na trilha Isso pode prejudicar demais o nosso tempo lá Mas eu acredito que vai dar certo A gente vai ter que correr, fazer 19 dias em 11 dias O que vai acontecer? Mas estamos aqui na pousadia com a galera, olha Filma ali a galera Olha, toda a galera esperando depois de quatro dias aqui, olha Fala galera, chegamos aqui em Lukla Depois de quatro dias, uma grande conquista A gente ficou animado demais Ficou tão feliz que parece que a gente estava no pico do Everest A gente chegou só lá no pé da montanha Estamos aqui nessa roazinha começando esse trajeto Os próximos dias com certeza serão incríveis Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tamo aqui naquela pousadinha, naquele alojamento, bakery, uma delícia. Cidade maravilhosa, olha a manhã que delícia, olha as montanhas. E ali o monastério, a gente vai passar lá no monastério. Que é o Monastério de Tangaboshi. Silêncio. Olha que loucura, né? Saímos cedo de casa, ficamos duas, três horas andando só verde, só rocha, só pedra. Escalando montanha na pedra, sem nada de neve. E aí escalou, chegamos naquele pico ali. Quando ultrapassou aquele pico, a gente deparou com esse visual absurdo que a gente ia ter que enfrentar também. Descer tudo de neve, escorregado pra caramba. Não sabia se tinha buraco ou não, mas a gente tinha que andar toda aquela trilha. Enfim, tudo aquilo pra ultrapassar um novo, um outro pico. Aquela expectativa da próxima curva, da próxima curva, da próxima curva. Eu não sei se vai ser fácil, eu não sei se vai ser difícil. Eu só sei que eu vou ter que enfrentar. Desistir não é uma opção, eu vou ter que enfrentar aquela curva. Muitas vezes a gente sabe que o velho, ele cansa. E o novo, muitas vezes, assusta. Só que como um bom empreendedor, você tem que ir pra cima. Porque é só o caminho que assusta, é só o caminho diferente que vai te levar em grandes conquistas, em grandes glórias. Eu não tenho dúvida, se você tiver fome pelo novo, eu não tenho dúvida alguma que você enfrentando, você vai chegar em grandes resultados na sua vida. Você vai chegar no topo da sua vida. Que é onde a gente tá aqui agora. Olha ali, olha o bichão lá na frente. Agora ele vai subir uma montanha de praticamente meio quilômetro. depois de ter acordado quatro da manhã. Na neve, pra ver o bichão lá. logo na chegada, a gente ficou num lugarzinho, numa aldeia, numa região, durante mais dois dias. E a viagem já começou depois de quatro dias. Então, aconteceu. Todo mundo entrou naquele teco-teco, no avião, pra chegar aqui. Só que não chegou. Chegou a cinco, sete minutos antes, no outro aeroporto. Só que as dez pessoas que estavam lá, naquele avião, tiveram que ficar juntas. Tiveram que ficar unidas. Ninguém se conhecia, né? Todos não se conheciam, né? Se conhecia um ou outro, se conhecia e tal. Mas todos não se conheciam. E é muito louco isso do sapiens, né? Do ser humano. E foi louco o negócio. Porque a gente ficou ali três dias unidos, todo mundo. E, naturalmente, as coisas começaram a acontecer. A gente começou a se conectar. A gente começou a criar soluções, juntos ali, pra sair daquele lugar. Então, a gente começou a ter uma mente completamente aberta pra ter novas ideias. E eu acredito que a adaptabilidade, ela favorece demais a resolução de muitos problemas. Porque uma coisa é você pensando no problema. Uma coisa é você ter dez pessoas pensando no problema. É saber trabalhar na diversidade. Ter várias culturas misturadas e tendo uma sinergia boa e tendo várias conclusões. A escola, ela normalmente limita a gente pra ter uma solução pra cada problema. Na real, você tem que ter várias soluções pra cada problema. E tem um plano A, um plano B e um plano C. E os Sherpas são geneticamente favorecidos. Eles conseguem subir as montanhas sem perder oxigênio, sem perder respiração. Aí tem que botar gente aqui que sai de São Paulo, sai de uma cidade louca. Vem pra cá e já começa a sofrer pra escalar ali, pra subir. Essa adaptabilidade é importante. A mesma coisa que a gente pega o Sherpa e coloca na Avenida Paulista, né? O fato da gente estar lá e conhecer aquilo lá, a gente pode ajudar ele. E a gente aqui, os Sherpas, ajudam a gente aqui. Olha a adaptabilidade que ela faz. Olha a diversidade, o que ela faz com as culturas. Eu coloquei uma mala de 8kg nas costas e falei assim, Caramba, essa mala tá muito pesada. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Comecei a ficar criando muita coisa na minha cabeça. Não vou conseguir andar 150km com uma mala de quase 10kg nas costas. Não vou conseguir. A partir do momento que você anda a primeira hora, a terceira hora, a quinta hora, a décima hora, você fala, nossa, eu acho que agora eu tô adaptado. O café italiano não merece. Adaptabilidade. É verdade. É verdade. É verdade. Uma outra grande lição que não pode faltar de jeito nenhum é superar. Superar todos os seus limites, superar seus obstáculos. E aqui tá sendo uma prova viva disso. Isso serve pra vida inteira. Quanto mais você superar seus obstáculos, ultrapassar eles, cada vez você vai querer buscar obstáculos maiores, desafios maiores. E quando isso acontece, você tá aumentando o seu nível de competência. Você tá melhorando a sua performance. Isso tá acontecendo muito comigo aqui. Eu tirei duas grandes lições. Eu tenho uma protusão, uma hernia que eu peguei há 5 anos mais ou menos. E o começo da trilha foi muito difícil aqui. Foi muita dor que eu comecei a sentir na lombar. E deu uns 30 minutos, uma hora eu tava com muita dor. Eu falei assim, caramba, tenho mais 15 horas pra andar pela frente hoje. Como é que vai ser? E eu comecei a fazer um trabalho mental muito forte pra eu controlar o meu físico. Eu acredito fielmente que você pode controlar o seu físico com a sua mente. E ressignificar algumas coisas no seu corpo ou em qualquer atividade que você tá fazendo. Depois dessa grande lição que eu comecei a controlar o meu físico. Eu comecei a focar no que tava bom em mim. A minha perna, o meu pé, enfim, minha cabeça, meu braço. A dor anestesionou na minha lombar depois de umas 3 horas. E eu comecei a andar mais 7, 8 horas tranquilamente. Então essa foi uma grande lição. E depois, um segundo grande passo que a gente tem que levar pra nossa vida. É você controlar a sua mente. Quando isso acontece, você tá em estado de flow. Você tá em imersão. E quando você tá em imersão numa atividade que você tá fazendo. Você pode ter certeza absoluta que a sua performance tá lá no teto. Tá lá no alto. Então a dica mais valiosa que eu posso dar aqui é. Busque superar todos os seus limites na sua vida. Busque superar todos os seus desafios. Porque só assim você vai aumentar o seu nível de competência. E quando você entrar em estado de flow, de imersão. Você pode ter certeza que grandes resultados estão te aguardando lá na frente. E essa é uma lição que eu tô levando pra mim. Tô andando 15 horas. Amanhã eu vou andar mais 15 horas. Depois de amanhã eu vou andar mais 15 horas. E vai sumir a dor na minha lombar. Eu tenho certeza absoluta. Eu vou usar essa viagem, essa trilha pra não ter mais essa hérnia. Pra não ter mais a dor na lombar. E vou superar mais essa. E eu encorajo você a superar também. Tamo junto. A segunda travessia é Chola. Cara, um penhasco absurdo pra subir aqui. Tamo há duas horas mais ou menos caminhando pra chegar aqui no pico. Depois agora a gente vai começar a descer. E nesses oito dias de caminhada. Uma lição que eu extraí. Importantíssima pra vida. É realmente a gente viver o presente. Entender que vivendo o presente a gente pode construir resultados melhores. Por que que eu digo isso? Porque eu demorei acho que uns dois, três dias pra entrar em estado de flow. De imersão. Aqui na trilha. Fiquei pensando em um monte de coisa. Um monte de problema. Em casa, trabalho e tal. Não sei o que. Aí no segundo dia, no terceiro dia eu comecei. A entender a minha pegada. A entender o meu passo. Aí eu comecei a entender aquele momento presente que eu tava vivendo. E no início eu tava olhando muito pra pegada do outro. Eu tava muito olhando pra pegada dos casos que já são muito profícios em trekking. Vindo e tá, 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 tá. Eu olhava aquele barulho do stick no chão atrás de mim. Eu querendo acelerar. Aí eu via outra pessoa atrás de mim. Eu querendo acelerar. Eu acelerava. Eu chegava num determinado momento. Eu não conseguia mais respirar. Eu não conseguia mais andar. Eu tinha que parar. E aí não adiantava pra nada. E eu comecei a rever isso. Eu comecei a olhar pro meu próprio pé. Eu comecei a olhar pra minha própria pegada. Olha pra sua própria pegada. As pessoas elas tem um ritmo. As pessoas elas tem resultados. Pessoas de grande referência. São pessoas pra ser admiradas. E saber que você pode chegar lá. Mas você tem o seu timing. Você tem o seu tempo. Você tem a sua pegada de fazer isso acontecer. Ontem eu tava andando num penhasco inteiro. Contornando toda essa montanha. Pra chegar no alojamento que a gente ia dormir. E eu não podia tirar o olho da trilha. Eu não podia tirar o olho da trilha. Porque do lado esquerdo era penhasco. Se eu caísse lá ia morrer. Só que meu músculo começou a doer. Meu joelho começou a doer. Eu comecei a prestar atenção no meu joelho. Eu comecei a prestar atenção no meu pé. O meu músculo começou a me dominar. Eu quase caindo pro lado. Querendo meio que deslechar na caminhada. No trekking. Na andada. E aí eu falei assim. Nossa. Deixa eu voltar aqui o foco. Deixa eu voltar aqui a atenção pro momento que eu tô vivendo. Senão eu posso morrer. E isso acontece. A distração na nossa vida. É isso que acontece na sua vida também. Você tá buscando um resultado na sua vida. Você tá querendo trabalhar em uma determinada atividade. Você tá lá fazendo fortemente. Aí de repente vem uma distração pra você. Você olha pro lado. Puff. Caiu no penhasco. Quando der alguma pipa. Quando der algum problema. Quando der alguma coisa. Para. Respira. Volta pro seu eixo. Volta pro seu foco. E continua. Né. Você vê atletas de alta performance. Você vê todos esses caras de grande performance. Esses caras. Eles puxam a respiração. Eles concentram. No que eles têm que. No que eles têm que fazer. E seguem. Aqui o trekking tá sendo uma grande experiência de vida. Já oito dias andando no meio da montanha. Com todos os desafios que você pode imaginar. Sair completamente da minha zona de conforto. Mas o viveiro presente tá me ajudando demais. Eu dar o próximo passo. Eu dar o próximo passo. E quando eu vejo a montanha lá em cima. Algo gigantesco. E a galera lá em cima. Eu começo a sofrer por antecipação. E esse é mais um ensinamento. Não sofra por antecipação. Deixa pra sofrer depois. E como é que você faz isso? Olhe pra baixo. Olhe pra sua pegada novamente. Saiba a direção. Mas olhe pra sua pegada novamente. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Pode demorar quanto for. Você tem o seu ritmo. O importante é você chegar. Um passo de cada vez. 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 Viver o simples Esse é o maior ensinamento que a gente pode ter E viver o simples não tem nada a ver com viver com pouco E eu acredito muito que o mundo é abundante E você pode ter o que você deseja, o que você quiser Eu acredito na ambição, eu sou um cara ambicioso Eu tenho minhas metas, eu tenho meus objetivos Quanto mais você busca ter muito, mais você pode ajudar outras pessoas também Agora o viver o simples ele nunca pode ser esquecido Porque muitas pessoas elas querem ter muita ambição Construir grandes coisas, grandes desejos, grandes resultados Principalmente financeiro E acabam esquecendo da simplicidade da vida Que é onde moram os maiores valores Então eu pude vivenciar um pouco isso aqui com o pessoal local E eu queria trazer uma reflexão Porque eu preparando minha mala aqui em quase 20 dias de viagem Eu coloquei 8 quilos na mala E eu fiquei pensando, quanto pesa a sua vida? Quanto pesa a nossa vida? E eu vejo muitas pessoas carregando um peso Toneladas nas costas Que não consegue aguentar Que acaba não tendo um conhecimento de si mesmo E eu vejo aqui as pessoas sem muitas condições financeiras O bolso muitas vezes vazio Só que a mente rica demais Esse é o grande segredo da vida De repente você não vai ter a condição financeira que você deseja Por enquanto Até você trabalhar para conquistar Mas você não pode perder o sorriso no rosto A gente fala com as pessoas aqui Muitas sem condições Só que sempre com um sorriso Sempre disposta a ajudar Sempre disposta a compartilhar E eu vejo que isso só existe quando você se conhece mesmo E eu vejo que o povo do Nepal Aqui de Katmandu Enfim, do Everest É um povo que se conhece realmente Eles vivem felizes Eles têm aquilo que eles podem ter Que eles podem alcançar De acordo com o limite deles Então muitas vezes o bolso vazio não significa nada Agora a mente vazia significa muito Então o conselho que eu posso dar é Quanto mais você viver o simples Saber viver Saber aproveitar as coisas Saber apreciar Uma montanha com neve Um sol Uma chuva Quanto mais você souber Fazer isso Com certeza absoluta O reflexo Que você vai transmitir para outras pessoas Vai ser um reflexo muito positivo Então viver o simples É um dos maiores ensinamentos Que a gente pode levar Daqui do Everest também Meu cunhado pediu para minha esposa Para a Beca Mandar os santinhos Do meu cunhado Bernardo E do meu sogro Adelson Que já não está mais entre nós Mas o rolou pediu Para trazer esse santinho Para mandar uma energia positiva Fazer uma oração Boas vibrações daqui de cima Do todo mundo Mais próximo Mais próximo aqui Dos caras lá de cima Do papai do céu Então deles Vamos fazer essa oração aqui agora Saudades Estou mandando energia positiva Para o Brasil Para toda a galera lá Para você que está aí assistindo Direto do topo do mundo Do Everest Muita energia positiva Para todos vocês Valeu Acampamento base do Everest Um grande sonho sendo realizado A 5.300 metros de altitude Daqui que saem os alpinistas Para atingir o pico Cume a quase 9.000 metros de altitude O insight que eu queria deixar A grande lição de todas Não tem lugar melhor Para eu deixar essa lição É 1% ao dia É importante que você saiba a direção É importante que você saiba o objetivo Que você quer alcançar Assim como eu Sabe exatamente o objetivo Que eu queria alcançar aqui Que era o acampamento base Mas se você ficar pensando muito no processo Talvez isso não te tire do lugar Talvez isso não te tire do sofazinho quentinho O processo ele é doloroso O processo ele faz bolha no seu pé O processo ele entorta seu joelho Torce o joelho O processo deixa você sem respirar O processo deixa o seu corpo fisicamente ferrado O processo enfim Tem uma questão mental também Que você tem que trabalhar Então o processo Você fica pensando no processo Você nem começa Você nem sai do lugar É importante que você saiba para onde você vai Mas comece 1% ao dia Um passo de cada vez Com isso você vai alcançar todos os resultados da sua vida 1% ele pode ser positivo para você evoluir Para você crescer Como pode também te matar aos poucos Se você come um bolo de chocolate Um dia só Isso não vai te matar Agora se você come uma fatia de bolo de chocolate todo dia Durante 10 anos da sua vida Talvez isso te mate em um determinado momento Então saiba usar 1% Saiba usar essa filosofia da maneira correta Enfim, para o lado positivo E você absorvendo isso Você incrementando isso na sua vida Com certeza absoluta Seus resultados vão ser incríveis E não tinha lugar melhor para a gente poder promover essa filosofia do 1% Aqui no Acampamento Base do Everest Valeu O que coisa Deu, vintão hoje Lucra, depois de mais de 150 km voltamos pra Lucra e vamos pegar o avião pra ir pra casa Caramba, não tô nem acreditando, tô me sentindo até vazio Vamos fazer tudo de novo Ah, vamos sim Um dos grandes ensinamentos que não pode faltar nessa viagem maravilhosa Com certeza sustentou tudo isso É o real motivo que faz você fazer as coisas, começar a fazer as coisas O real motivo que faz você persistir, que faz você permanecer nas atividades que você faz Aqui no Everest não foi diferente, né? A gente tem que ter aquela válvula que impulsiona a gente pra gente sair do lugar Pra gente realizar sonhos, pra gente realizar objetivos E principalmente pra gente superar obstáculos, superar desafios Que a parte mais desafiadora é você achar algum combustível que vai fazer você andar um pouquinho mais E eu queria falar sobre esse motivo O motivo pra mim é a família Então a palavra família é muito forte Quando os desafios aconteceram na montanha O joelho arregaçado, pendão zoado, suando Dez horas, exaustão extrema Eu fechava o olho, continuava andando Mas eu pensava em coisas boas Eu pensava no meu porto seguro Eu pensava na minha família Eu pensava nos meus filhos Fazendo a gente na piscina Então eu ficava pensando em várias coisas positivas Vários prazeres Fechando o olho e pensando naquele prazer todo Pra diminuir a exaustão Pra diminuir a dor Pra diminuir o desafio que tava acontecendo naquele momento Então o conselho que eu posso dar em um grande ensinamento é exatamente esse Em momentos desafiadores, momentos de tensão Cara, pensa em coisa boa Pensa nas coisas que te impulsionam de forma positiva Eu até não tenho dúvida que você vai atingir coisas melhores Não só no Everest Mas isso é um ensinamento pra nossa vida Se você faz uma prova e tá difícil Fecha o olhinho, respira Respira, respira Respira uma vez, duas vezes Respira e pensa em coisas boas E de repente aquele oxigênio todo positivo Vai movimentar de uma forma muito mais saudável Tanto numa prova, né filho? Tanto numa montanha, num trekking Ou em qualquer outro negócio Momentos de decisões difíceis que você tem que fazer Fecha o olho, pensa em coisa boa Pensa naquele prêmio no final Isso aqui era um prêmio Então eu fechava o olho e tinha que andar 10, 20, 30, 50, 100 km Talvez você não tenha no real motivo Não é um porquê, né? Talvez é um porquem E o meu foi exatamente isso Um porquem E eu fazia muito pensando neles Talvez seja o insight que você precisa pra conseguir os resultados Talvez seja o que você tem que fazer Amém.